Bom, meu nome é Simone Diniz, eu sou professora no Departamento de Ciências Sociais, também sou professora no Programa de Ciência Política daqui da UFSCar e minha agenda de pesquisa trata do sistema político brasileiro, especialmente do poder executivo e como é que funciona o sistema presidencialista. Atualmente eu participo de duas pesquisas, ambas financiadas pela FAPESP, uma sediada no SEBRAP USP, em São Paulo, sob a coordenação do professor Fernando Limonche, que é um projeto já bastante longo, tem mais de 20 anos, que trata da temática sobre o presidencialismo no Brasil. E a minha outra pesquisa, que é um auxílio FAPESP, está vinculado diretamente aqui na UFSCar, é uma pesquisa sobre agenda de governo e promessas de campanha, no governo Fernando Henrique e no governo Lula. Esse projeto que está sediado aqui na UFSCar, ele tem por objetivo fazer um mapeamento do que foi prometido durante as campanhas eleitorais e efetivamente, uma vez que os presidentes Fernando Henrique e Lula assumiram o poder, em que medida essas promessas foram cumpridas ou não. Basicamente o objetivo é fazer uma discussão, uma avaliação de em que medida os nossos presidentes foram responsivos perante o eleitorado ao tentar levar adiante a sua agenda de governo. A ideia é um pouco estabelecer um debate em que medida as agendas de diferentes presidentes vinculados a diferentes partidos, elas são congruentes ou elas, há indicações, há algumas variáveis que possam nos ajudar a compreender melhor quais foram as características gerais desses dois governos, no caso do PSDB e no caso do PT. Em termos metodológicos, essa pesquisa aqui na UFSCar, a gente está tentando trabalhar com uma metodologia que é muito próxima e a origem, na verdade, é na área de comunicação e que depois acabou sendo mais desenvolvida na área da comunicação política, que é trabalhar com lexicometria, justamente para conseguir mapear com o maior grau possível de confiabilidade o conteúdo temático das agendas de governo apresentada, então, pelos dois presidentes. Basicamente é isso, é uma pesquisa ampla que dialoga de forma bastante intensa com esse projeto que já vem sendo desenvolvido no âmbito do SEBRAP desde os anos 90 e o que a gente espera é atrair mais pesquisadores que tenham interesse em discutir a agenda de governo e as políticas públicas que são formuladas e deliberadas no parlamento brasileiro. Legenda Adriana Zanotto